E foi reconhecida também a situação de emergência em 12 municípios do Amazonas, Minas Gerais e Bahia, por desastres naturais. No Amazonas, três cidades tiveram decretada a situação de emergência pelas inundações. No Maranhão, o município do Passo do Lumiar foi atingido por alagamentos. Já os municípios baianos de Malhada e Sítio do Mato sofrem com a seca. Sete cidades mineiras, que também sofrem com a estiagem, tiveram decretada a situação de emergência. A decretação dessa situação de emergência agiliza o repasse de recursos federais para essas cidades.